Bom dia, a gente vai começar o TVA Esportes desta quinta-feira com destaque para a Copa do Mundo de Esgrima em cadeiras de rodas que começou nesta manhã em São Paulo e a disputa decide as últimas vagas da modalidade para a Olimpíada de Paris. A competição vai até o próximo domingo com o apresenta de atletas de 30 países. Quatro esgrimistas gaúchos defendem a seleção brasileira. Giovanni Guissoni, campeão paralímpico em Londres, mora em Curitiba e treina na Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. Na semana passada, foi medalha de ouro no florete B do Campeonato Pan-Americano de Para Esgrima em São Paulo. Três atletas do Grêmio Náutico União de Porto Alegre também vão competir. Kevin Damasceno, Wanderson Chaves e Mônica Santos. A competição é ainda mais especial para Wanderson Chaves, que foi afetado pelas cheias e ainda briga por uma vaga nos Jogos de Paris. Além de perder todos os móveis da residência, ele ficou sem as medalhas e equipamento que usa para treinamento e competições de esgrima em cadeira de rodas. O departamento de esgrima do GNU e amigos da esgrima ofereceram equipamentos para que o atleta competisse na seletiva. No Pan-Americano da semana passada, os brasileiros conquistaram 22 medalhas, sendo 6 de ouro, 7 de prata e 9 de bronze. A equipe masculina sagrou-se campeã nas três armas. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo o Joel Prats, que é o gerente de esportes do Grêmio Náutico União e que foi e continua sendo esse importante ponto de apoio, tanto para abrigo, para recolhimento de entrega de donativos. Joel, bom dia, muito obrigado. Nunca a palavra união foi tão representativa nesse momento, não é, Joel? Muito obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, o Grêmio Náutico União é um clube que tem 118 anos, se confunde até com a história de Porto Alegre, tem 252 anos. E o nosso presidente, Paulo Bing, no momento que teve essas enchentes, no momento 4 de maio, ele, de uma certa forma, abriu as portas para auxiliar e dentro de um espírito de solidariedade, nós criamos um abrigo rapidamente com o nosso ginásio de esporte, que está sendo preparado para a ginástica rítmica, e ali já se chegou 80, depois mais 130, enfim. Foi algo sendo construído, não é? Mas construído em uma velocidade muito grande desse abrigo. Então, criamos um abrigo. Hoje, ainda estamos lá com 260 pessoas. E também a sede Moinhos de Vento e também a outra sede Alto Petrópolis, elas estão sendo pontos de recolhimento de doações e distribuições. Há tudo em sintonia com a feitura de Porto Alegre. Exato. Mas o ponto alto dos nossos abrigos lá também, porque nossos funcionários e atletas foram atingidos. E, logicamente, o espírito... O Wanderson é um dos nomes. É, o Wanderson, que está disputando agora a Copa do Mundo, ainda está buscando vaga para a Paralimpíada. E outros atletas, principalmente do Remo, que residem, moram nas ilhas, e esses atletas vestiram a camiseta, foram para lá trabalhar de voluntários. Tem dois atletas gaúchos, um que é nosso, que era nosso aqui, hoje representa um outro clube do Rio de Janeiro, e um atleta nosso, que estava para disputar uma seletiva olímpica na Suíça, e eles abriram mão, abriram mão para não abandonarem aqui as suas famílias, não abandonarem seus colegas. E até teve um slogan lá, o nosso barco é aqui, agora, diante dessas enchentes. É um fato muito bacana, assim, por parte deles. É verdade. Então, como eu comecei falando, a união, a solidariedade, nesse momento, são palavras que são muito fortes e muito importantes para a gente tentar, justamente, trazer um pouco de alívio e seguir nessa construção de uma nova esperança, uma esperança para essas pessoas que, como tu falaste, 260 famílias abrigadas na União agora, mas chegou a 280 no começo, e foi construindo e recebendo muitas doações. Vocês receberam muita água e muita solidariedade de clubes de fora do Estado. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão que vocês também receberam, apoios de outros clubes fora do Estado. Como é que foi? Não, a gente, até para deixar assim, a União tem quatro sedes, e uma da nossa sede, onde estava treinando o pessoal do Rêmula, também ficou embaixo d'água. Nesse espírito de solidariedade ali, porque as outras sedes não foram atingidas, então, muita gente, muitos voluntários, e a gente começou a receber apoio, inclusive, do Comitê Olímpico Brasileiro, que mandou uma carreta de água para ser distribuído, outros clubes de Curitiba, de Florianópolis, ali da região catarinense também, muita gente auxiliando e muitos voluntários ali naqueles bairros da Redondeza, porque a sede é referência com relação a isso, foram fazendo entrega de donativos, entrega de doações, por esse espírito de solidariedade, esse espírito que tenha a união como referência, e, logicamente, nossos funcionários, nossos professores, porque as nossas escolinhas até então estavam suspensas, escolinhas, treinamento de equipes, estavam suspensas. Então, todo mundo foi voluntariamente trabalhar para que pudesse atender as demandas ali daqueles 260 brigados que temos hoje, e mais a comunidade em geral lá, que estão distribuindo esses mantimentos para muita gente. Pois é. Agora, a partir, como é que está sendo agora? Agora, você falou, teve a sede inundada, tem as escolinhas que estão voltando, como que vai funcionar agora esse trabalho também de donativos, o trabalho dos abrigados, de receber esses abrigados, como é que está sendo? Existe um prazo para finalização? Como é que está sendo a conversa junto à Prefeitura? Como é que vocês estão administrando isso? Bom, nossa diretoria executiva, ela deixou livre o prefeito para usar esse ginásio que nós temos lá, que é esse ginásio, o segundo ginásio auxiliar, que tem banheiro, tem a pracinha para as crianças, tem tudo, de ficar o tempo que for necessário até que esses 260 tenham condições de voltar para suas casas com dignidades. Eles vão levar todo o material que eles ganharam lá, colchões, cobertores, roupa, uma cesta básica, material de limpeza dentro da possibilidade, porque nós ainda estamos carecendo de material de limpeza, de limpeza das casas, e as escolinhas começaram ontem. Ontem começou as escolinhas, claro, a gente está com o horário reduzido, porque também os nossos funcionários têm dificuldade de chegarem nas sedes. Então, hoje, o Grêmio Náutico União está funcionando das 6h30 às 20h, e tem algumas escolinhas que extrapolam esse horário, mas nós estamos dentro desse horário. Começou um pouco leve, um pouco fraca, o pessoal ainda está com esse espírito de solidariedade, de ajudar e etc., mas nós vamos nos reerguer junto com essa situação toda da cidade, porque o clube está inserido dentro da área esportiva, cultural e social da cidade de Porto Alegre. Exatamente. Bom, a gente tem alguns atletas que estão saindo para treinar fora, até por virtude, de fato, da logística de Porto Alegre. Eles, a Viviane e o Grêmio Náutico União, isso também está sendo uma realidade de várias modalidades do próprio Grêmio Náutico União. Como é que também as estruturas para os atletas treinar, como é que está essa administração dentro? Muitas equipes até cancelaram competições importantes, a equipe de natação cancelou Águas Abertas, que teria agora em Fortaleza e outras equipes, e nós temos três atletas já classificados para a Olimpíada. A Viviane está treinando no Rio de Janeiro, os dois atletas, o Toldo e a Mariana, estão treinando na Europa, já pelas confederações, e os clubes como o Minas e o Pinheiros abriram as portas se nós quisessemos mandar atletas para lá para treinar. Como esses aí já estavam classificados, etc., eles foram esses aí, por enquanto. Os outros ainda nós estamos verificando a possibilidade de nós continuarmos, assim como tem a dupla Grenal no futebol, a possibilidade de nós deslocarmos ou não, porque ficou mais difícil o deslocamento para competir em São Paulo, nós temos que ir até Florianópolis ou até o aeroporto de navegantes para depois deslocar as equipes. Por exemplo, agora, na próxima semana, a equipe de Esgrima tem que ir a Curitiba. Então, nós estamos vendo todo o translado, como vai ser, etc., porque nós somos apoiados pelo Comitê Brasileiro de Clubes também. Então, está se ajeitando as coisas com muita dificuldade, mas o que valeu e o que despertou é que nós estamos juntos com a população. Vamos continuar juntos. O Grêmio Náutico União está lá junto e vai ajudar até o fim no que for possível. A única coisa que nós vamos reduzir para evitar qualquer problema, passar a responsabilidade para a Prefeitura, é o recebimento de doações e distribuições, nesse primeiro momento. Claro que nós temos que ficar recebendo alguma coisa para manter aquelas 260 pessoas que estão lá ainda e nós queremos dar toda a dignidade possível para que eles fiquem ali com tranquilidade. Legal. Só lembrando, a gente vai colocar daqui a pouco, o pessoal, para saber, doações que podem ser recebidas, são atualizadas nas redes sociais do próprio Grêmio Náutico União, do que é necessário. Você falou em produtos de higiene e limpeza, é uma das atualizações que acontecem aí, mas as redes sociais o pessoal vai se atualizando também, sobre o que é preciso doar. Com certeza, porque começa uma fase agora de reconstrução, de limpeza. Então, material de higiene, de forma geral, alimentação, porque eles vão voltar para casa, colchões, cobertores, isso é básico, neste momento. Eu quero agradecer muito a gentileza do Joel Prats, gerente de esportes do Grêmio Náutico União. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que está sendo realizado, mais uma vez. Estamos juntos, eu concito a todos que aquela maneira de nos ajudarmos, os gaúchos, de certa forma, recebermos donativos de outros estados e também, se não puder, mandar donativos, que mande energias positivas e orações, porque nós estamos precisando, mas nós vamos vencer. Vamos. Muito obrigado para todos. Obrigado, Joel. Solidariedade da população de entidades do empresariado é essencial nesse momento, em todo o Estado. E os professores do Departamento de Judô do Grêmio Náutico União de Porto Alegre apelam para que a ajuda prossiga, para apoiar atletas que perderam tudo. Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Freire, eu sou o sensei Rafael Garcia, sensei Israel. Estamos aqui também em nome da sensei Carla de Oliveira e do professor Alisson Santos. Primeiramente gostaríamos de agradecer todas as mensagens de carinho do país inteiro e até de fora do país, bem como as doações que as pessoas já estão fazendo para o nosso Estado. Queria reiterar que vocês continuassem ajudando, continuassem doando para o Estado e para as famílias dos atletas que perderam tudo. Vão ter que refazer suas casas, vão ter que comprar novamente os seus utensílios. Então é bem importante que vocês continuem ajudando, nós vamos levar um tempo para nos reerguer, mas vamos conseguir e vai ser com a força e com a ajuda de todos vocês. Para isso a gente está lançando um pix aqui que é o carlix com z no final, arroba hotmail.com, ele vai estar na tela de vocês aí e vocês podem fazer as doações aí nesse pix para ajudar essas famílias aqui que estão precisando e que vão precisar durante um bom tempo. Agradecemos de coração e esperamos que em breve possamos estar juntos aí para dar um abraço e agradecer pessoalmente a cada um de vocês. Em COBE, no Japão, o gaúcho Azer Ramos ficou na sétima colocação na prova dos 100 metros rasos no Mundial de Atletismo Paralímpico. O velocista disputou a final na categoria T36 para atletas andantes com sequelas de paralisia cerebral. Depois de terminar na quarta posição na sua bateria eliminatória com 12 segundos e 46 centésimos, Azer foi para a final com a sétima melhor marca entre os oito finalistas. O gaúcho não fez uma boa largada, terminando a prova em sétimo lugar com um tempo pior, com 12 segundos e 80 centésimos. Azer analisa sua corrida e fala do seu próximo desafio. Fala pessoal, hoje não deu, mas no sábado tem mais, a prova de salto. Quero desejar um abraço para toda a minha família, mulher, minha esposa, minhas filhas, meus enteados, meus netos, sobrinhos, cunhados, irmãos, pais, mães. Um abração aí a todo mundo que torceu por mim aí, vibrou. Quero desejar que do fundo do coração, estamos nessa luta junto aí no sábado, dia 25. Tem a prova do salto em distância, mais ou menos no mesmo horário, 10 e pouca da manhã aqui, 10 e pouca da manhã aí de noite do dia 24. Um abração aí para todo mundo. Vamos lá, conto com a torcida de vocês, para mim e para o Rodrigo Parreira. Bora! Azer Ramos, está aí. Bom, agora a notícia de tênis, né? O gaúcho Orlando Luz entrou em quadra na manhã desta quinta-feira no horário aqui do Brasil, mas acabou eliminado nas quartas de final da chave de duplas do Challenger de Scope.